Senhor Presidente, primeiro, saudar a todos os deputados que rejeitaram por unanimidade a maior crueldade e maldade que o governo faria com as pessoas que mais precisam no Estado do Rio de Janeiro. Eu tive a honra de expandir o programa Renda Melhor e Renda Melhor Jovem para todo o Estado do Rio de Janeiro, na sua implantação, com muita responsabilidade, cuidando das contas para que nós pudéssemos suportar esse programa dentro do orçamento da assistência social e direitos humanos. E acabar com esse projeto, ou seja, o governo ao enviar essa proposta, mostra que é um corpo gelado, que não tem sensibilidade, mas esta casa não. Esta casa que representa o povo do Estado do Rio de Janeiro teve a sensibilidade suficiente de rechaçar por unanimidade a maior crueldade que poderia ser feita com quem mais precisa. Eu quero desafiar o governador Pesão a que ele pegue R$ 100,00 por mês, que é o que representa o programa Renda Melhor, e passe com esses R$ 100,00 30 dias. Eu duvido que ele passasse meia hora. Então nós temos aqui que fazer esse registro porque foi a pior proposta que esse governo apresentou a esta casa, foi essa proposta de eliminar com este grande benefício social que socorre a quem mais precisa. Segundo, seu presidente, declarar aqui o meu voto contrário à modificação dos critérios de concessão do bilhete único e da tarifa que é cobrada hoje. Hoje, as pessoas, para acessarem o bilhete único, pagam de tarifa R$ 6,50 por trecho. O governo encaminhou a proposta, ou seja, o governo publicou um decreto passando essa tarifa de R$ 6,50 para R$ 7,50. E esta casa passou a admitir, ao invés de R$ 7,50, R$ 8,00. Então, um aumento da tarifa acima daquilo que o próprio governo solicitou. Segundo, entendemos que esse benefício social já está sendo garantido a toda a população. Nós estamos restringindo direitos. poderíamos restringir os direitos para aqueles que teriam a necessidade efetiva fazendo um corte social dentro das características da empregabilidade do Estado do Rio de Janeiro. E entendemos que o corte foi muito baixo. Por isso, o nosso voto contrário. Além de aumentar a tarifa, o corte foi baixo. e muita gente vai ter um acréscimo na sua passagem, porque não vai ter mais o direito ao bilhete único e terá que pagar a tarifa integral dos seus deslocamentos. Então, essas são as razões para que o meu voto fosse contrário à mudança na forma de concessão e pagamento do bilhete único. Muito obrigado. Obrigado.